Bom dia família do Cantinho de Casa, aqui é o Márcio e hoje eu tô muito feliz de trazer uma super dica aí pra vocês de qual que é a forma correta de fazer estaquia, é isso mesmo. Muita gente fala pra mim assim Ah Márcio, eu fiz estaquia, ela morreu depois de um tempo, ela começou a morfar, ela começou a apodrecer não foi pra frente, você vai entender tudo isso nesse vídeo aqui agora pessoal você vai aprender a melhor forma de fazer estaquia, a época certa, como que você tem que fazer pra ela não morrer as frutíferas que você pode fazer, que você vai conseguir fazer com sucesso aí, muito tranquilo mas antes de começar o vídeo gostaria de mandar um abraço aí pra Sidney Pereira que tá sempre presente aqui nos vídeos do Cantinho de Casa, então chega de enrolação e vamos com o conteúdo Aqui eu tô com uma rama aqui ó, de laranja, a primeira observação que você tem que fazer é que a rama não pode ser aquela rama verdinha, molinha, muito novinha não, sabe? Eu peguei até uma espessura mais grossinha aqui, tá vendo? E agora eu vou começar a preparação pra vocês Eu vou destacar aqui ó, essa parte superior aqui da rama Então eu vou até retirar ela aqui Aqui ó, tá vendo que tem outra rama aqui pra cima, eu vou retirar ela também Beleza? Aí o que que eu tenho que prestar atenção, pessoal? O que que você tem que observar aí? O que que você vai ter que fazer? Você tem que tirar esse excesso de folhas da planta Pois o que que acontece? Como a planta ela faz aí o processo de fotossíntese, ela transpira muito e isso pode desidratar aí sua mudinha nova Então o que que você tem que fazer? Você tem que retirar esse excesso de folhas aí Aqui tem um outro raminho aqui nascendo aqui ó Eu vou retirar ele também Esse raminho aqui também eu vou retirar Aí o que que eu tenho que fazer aqui na parte superior? Eu não falei pra vocês que a gente tem que tomar cuidado pra desidratação da planta Eu vou retirar aqui ó, parte das folhas Esse raminho aqui de cima aqui ó, até vou deixar Mas eu vou retirar a parte das folhas Por que que é importante você deixar Essas folhas aqui na parte superior, pessoal? Essas folhas aqui, elas vão fazer o processo Vão incentivar o processo de condução da seiba Se você não deixar nenhuma folha aqui em cima aqui Provavelmente, aí 80% dos casos Você pode ressecar isso aqui e ela pode acabar morrendo Então por isso que é muito importante você deixar na parte superior Na parte intermediária aqui Essa partezinha aqui do meio Que eu não faço questão de deixar Uma outra grande sacada aí Que não é todo mundo que sabe, pessoal O que que você tem que fazer? Eu deixei essas folhinhas aqui por querer, tá vendo? Aí que que eu vou fazer? Eu vou tirar a folhinha aqui E agora aí tá o grande duplo twist carpado aí Pra gente fazer dar certo Essas brotações, onde tem as folhas Eu não sei se vocês já ouviram falar Daquelas células Tom que existem no corpo dos animais Elas tem um tipo de célula que não sofreu diferenciação Tanto é que ela gera flores Pode gerar novas folhas Isso aqui, pessoal Vai ser a área que pode gerar as raízes Que eu vou mostrar pra vocês O processo é muito simples O que que você vai ter que fazer? Você vai ter que fazer um processo de raspagem Aqui entre as gemas Pra deixar ela até aquela parte mais Clarinha do caule aí Mas tomando cuidado, pessoal Pra você não retirar As gemas laterais Porque nelas que vão formar as raízes aí Como vocês podem ver Nas gemas laterais eu não tirei, tá vendo? Só descasquei as partes onde não tinham essas gemas laterais Lembrando que essas gemas laterais Elas estão aqui, ó No encontro do caulezinho com a folha, tá vendo? Elas estão aqui no meiozinho aqui, ó Então eu preservei elas aqui Agora eu vou mostrar pra vocês a forma correta De estar plantando aí E gerando essa nova muda O que que você vai precisar? Você vai precisar de uma terra bem drenada Igual essa aqui, tá? Eu já ensinei pra vocês a fazer o processo de drenagem aí No vaso Ok? Aqui eu tô usando terra preta comum mesmo Bom se você usar aí uma terra de boa qualidade É bom que a terra esteja bem fofinha também Você vai fazer um furo Colocá-la bem profunda aqui, ó E você vai molhar bastante Agora eu vou fazer questão de apertar aqui O galho contra a terra Pra fazer de uma forma que a terra abrace o galho aí Pessoal, chegando nesse ponto aqui O que que você tem que fazer? Você vai molhar ela aí De quatro em quatro dias Tem que deixar ela num local que não pegue sol diretamente Atenção Não deixa ela pegar sol diretamente de forma nenhuma Mas ela tem que ficar num lugar extremamente bem iluminado Ok? O que que você tem que fazer? Ela vai ficar nesse local aqui Em torno de trinta dias Pra começar a gerar as raízes Após aí trinta dias Você já pode começar a deixar ela tomar aí Um solzinho leve Em torno de três a quatro horas por dia Que não tem problema Márcio, como que eu sei se ela pegou ou se ela não pegou? Você vai saber se ela pegou Se ela começar a gerar novas brotações aqui Aí ela já pegou Mas nunca tira ela da terra, pessoal Você tem que deixar Tem que segurar a ansiedade aí Não tira ela da terra pra ver se gerou as raízes Pois isso pode atrapalhar todo o seu processo Essa aqui que eu mostrei pra vocês Demorou em torno de três meses Pra chegar nesse nível aqui É aquela questão que eu falei pra vocês As raízes Elas são formadas Nas gemas laterais Tá vendo? Por isso que gerou essas duas ramificações Aqui ó Tinha uma folha de um lado E uma folha do outro Então é isso aqui que gerou as raízes Quais são as frutíferas? Márcio, que eu consigo fazer isso aqui E é muito fácil você fazer Pessoal, os testes que eu fiz Você consegue fazer isso aqui Limão, mexerica, laranja Você pode fazer isso aqui também Com goiaba É um pouquinho mais difícil De fazer com goiaba Além disso Você pode fazer com laranja Quincan Ah, mas posso fazer com jabuticaba Jabuticaba é um caso a parte Jabuticaba é muito complicado De você fazer isso aqui Porque demora demais Tem um outro processo aí Que eu já estou estudando Há um tempo já Assim que eu tiver sucesso Eu vou mostrar pra vocês Então pessoal Se você aí gostou do vídeo Vem fazer parte da família Do cantinho de casa É um prazer ter você aqui Espero que vocês tenham gostado Ótimo final de semana pra vocês Fiquem com Deus E aquele abraço Até mais Tchau, tchau